Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, Shiryomei aqui e hoje vamos falar sobre emulação, vou ensinar a vocês como emular, porque tem muita gente que me pergunta isso no privado, ah como que você emula, você joga por onde, eu jogo no emulador, eu jogo também na Steam, raramente eu jogo no celular, porque geralmente quando eu vou jogar eu vou streamar, então eu prefiro fazer stream pelo celular, pelo celular não, pelo celular não, pelo... Pelo computador, eu acho muito mais fácil, mas eu jogo nisso tudo, então antes de começar o vídeo eu quero deixar um alerta, vamos dizer assim, sobre alguns pontos, então se você já é com aquela galera que é contra o emulador, veja esse vídeo todo e se você quer aprender também veja esse vídeo todo, algumas notas assim é importante, primeiro, eu para ser sincero, eu não sei se o jogo permite ou não emular, Eu não sei, mas para ser sincero, eu não faço ideia, não tem nenhuma nota dizendo que é proibido, porém também não tem nada dizendo que é permitido, a NetEase simplesmente não fala mais a respeito disso, porque eu falo que a NetEase não fala mais a respeito disso? Porque até não tem tanto tempo assim, no site oficial deles, eles estimulavam as pessoas a jogarem no emulador, eles estimulavam as pessoas a jogarem, tipo, ah tu não tem celular, tu quer jogar, tudo mais, baixa o emulador tal, joga assim, você vai ter um bom desempenho, eles recomendavam emuladores para as pessoas jogarem no computador, beleza? Mas eles pararam de fazer isso, depois que lançou a versão da Steam, eles pararam de fazer isso, porque antes de existir a versão de computador, tinha só a versão mobile, depois da versão mobile, teve a versão de computador, depois a versão de computador morreu e virou a versão da Steam, show? Então, até não tem tanto tempo assim, né, na real, eles estimulavam as pessoas a jogarem emulando, jogadores antigos, acredito eu, que sabem dessa informação, beleza? Vocês jogam isso há muito tempo, sabem disso, ou se você já teve a curiosidade também só de explorar o site deles há muito tempo atrás, você também já sabia disso. Dito isso, vamos a outro recado, qual outro recado? Aonde é melhor jogar? No emulador ou no celular? Cara, o meu celular, esse aqui é o Xiaomi 9A, A9 eu acho, em real não lembro mais, ele roda muito melhor Supermeca do que o emulador, ele roda muito melhor, muito melhor, Ele praticamente não trava, sabe? E nem é um celular caro, ele é muito bom. Ele não trava. Quando eu jogo no emulador, eu costumo dar umas travadinhas, ou dar uns travadões. Pra quem é acostumado a assistir a lives, assistindo a gameplay, sabe disso. E por que eu tô avisando isso? Eu, antes de começar a jogar, antes de emular, de comprar um computador pica, os caralhos de emular, eu comprei um teclado e mouse e jogava o Supermeca no teclado e mouse. Eu baixei no aplicativo e jogava aqui. Eu comecei a jogar mais no emulador mesmo porque eu queria streamar. Só por isso. E eu também pela facilidade do teclado e mouse. Beleza? Eu recomendo. Eu vou deixar isso pro final do vídeo. Mas no final do vídeo eu vou mostrar aqui, tipo, pra quem quer jogar no teclado e mouse, eu vou mostrar alguns teclados e mouse. Vocês podem comprar o controle também pra jogar no celular, tá ligado? Às vezes você quer emular no computador, mas, cara, às vezes você pode comprar um teclado e mouse e jogar no celular. Porque se você tiver um celular bom, você vai ter um desempenho melhor do que no emulador. Eu vou explicar o porquê quando a gente for passar para as configurações do emulador. Beleza? Porque o emulador, ele limita muita gente. Sabe? Tem certas configurações que a gente não pode colocar. E esse celular aqui, acredito que muita gente que tem assistido o vídeo, tem celular até melhor que esse aqui, consiga alcançar os empêndios melhores. Beleza? Então, dito isso, vamos para... Como emular. Primeiramente, você vai aqui no Google e vai editar BlueStacks, que esse também era o emulador que a NetEase recomendava para jogar SuperMetro. Sempre aqui, digita BlueStacks. Tá aqui, ó. E clica no primeiro link, site oficial deles. Beleza? Aí você vem aqui no começo, cara, e baixa o BlueStacks 5. Beleza? O emulador Android número 1 do mundo. Ele é realmente muito bom. E baixa o BlueStacks 5 aqui. Você vai baixar, você vai clicar, eu não preciso, o meu já tá aqui baixado, tá ligado? Tá aqui tudo certinho, com alguns jogos que eu tenho. Você vai baixar ele e vai instalar normal. Vai botando Next, 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 Next. Tá tudo instalado. Perfeito. De repente você muda alguma coisa ou outra em questão de... De diretório, né? Onde você vai querer instalar. Mas é só botar Next, que tá de boa. Quando você abrir ele a primeira vez, ele demora. Já tô avisando, porque pode ter gente que vai falar... Ah, tá demorando muito, tá, caralho. É normal. A primeira instalação dele demora bastante. Show? Então você vai baixar ele aqui, normal, e depois disso você vai instalar o SuperMeta. Agora, como você vai instalar o SuperMeta? Tem duas formas de você instalar o SuperMeta. A primeira. Você... Tudo instalado aqui certinho. Você vai entrar aqui na PlayStory. Normal. Aí você vai digitar SuperMeta, como eu já tô aqui no histórico. E vai botar pra instalar. Normal. Sabe? Normal, tudo suave. Não tem mistério. Instalou. Ou... Acabou. Vapo. Aí você vai entrar no jogo, vai atualizar. Tudo aquilo, tudo mais. Se o jogo não entrar, se o jogo não entrar, o que você vai fazer? Você vai entrar no Google de novo, vai editar APK Pure, APK Pure, e vai vir também aqui no primeiro link, nesse site aqui, ó. Beleza? Você vai entrar nesse site e vai procurar isso aqui, usando APK Pure App. Aí você vai botar pra baixar também, baixa a última versão. Essa aqui, baixa a última versão. E se você tiver instalado o Bluestack tudo certinho, quando você botar pra dar download, ele vai aparecer aqui a opção Abrir com o Bluestack Help. É aqui que você vai fazer. Aí você bota Download. O que isso aqui significa? Quando você der o download, ele vai dar um download direto aqui no aplicativo. Direto no emulador, aliás. Beleza? Aí, instalou tudo certinho no emulador. Você vai abrir aqui o aplicativo. Aqui o aplicativo da APK Pure. Eu não vou atualizar agora. Não quero atualizar. Não preciso atualizar. E você vai vir aqui e digitar SuperMeta. SuperMeta, Champions, Champions, Champions. Beleza? Aí você vai botar aqui também. Aí você vai botar pra instalar e tudo mais. O mesmo procedimento. Por que que, às vezes, pelo Google vai e pelo Google não vai? Teve uma época que a Google mudou algumas diretrizes de download, sabe? Então, teve extensão de aplicativo que mudou. Ao invés de ser APK, mudou pra outra coisa que eu não lembro mais o que era. Então, tinha jogos que você baixava na Play Store que não funcionava no emulador. Então, você tem que baixar por fora. Mas, aparentemente, o SuperMeta está funcionando 100% baixando na Play Store. Mas, se por acaso não funcionar, já dei a letra aqui de baixar o APK Pure. Beleza? Show. Agora. Questão de configuração do emulador. Que é a parte que eu falei que, dependendo, é melhor você jogar no celular. Essa é a parte importante. E por que que o emulador, às vezes, trava. Como eu falei, quem assiste minhas relives, às vezes, vê que eu tô no meio da trocação de tiro. E trava do nada e tudo mais. A gente sabe que o jogo SuperMeta, ele é muito mal otimizado. Não é mistério pra ninguém. Não, mentira. É mistério pra algumas pessoas, sim. Porque tem gente que acha que só porque o jogo tá travando, tem emulador na partida. Sabe? Eu acho que essas pessoas nunca nem jogaram na Steam. Porque, se você jogar na Steam, vai travar também. Travar menos, porque na Steam é muito mais otimizado. Mesmo se tem um computador pica, que nem o meu computador. Assim, as configurações do meu computador. Tem 6 GB de memória de vídeo. 32 GB de RAM. Um processador de 8 núcleos. De 3.6 GHz. É um computador legal, sabe? Ele trava jogando SuperMeta. Eu rodei, se eu não me engano, o Cyberpunk no máximo. Ou quase no máximo. Não travou. Mas SuperMeta trava. Porque o jogo, ele não é otimizado. Súples, sabe? As pessoas têm que entender que SuperMeta não é otimizado. E não é porque o jogo tá... Tá travando alguma coisa assim. Que tem emulador na partida. É engraçado pensar nisso, porque... Tô jogando... Tô jogando na Steam e o jogo trava. Caraca, tem emulador na Steam. Não. Não tem emulador na Steam. Pode até ter. Mas é idiota pensar que tem emulador na Steam. Porque a pessoa teria que estar jogando. Um exemplo. No celular. Baixar Windows. No celular. Um emulador de Windows no celular. Baixar Steam no celular. Instalar SuperMeta. E emular SuperMeta no mobile. A Steam. É possível fazer isso? É. Mas olha a mão de obra que você vai ter. Porra. Tá ligado? É ridículo. É ridículo pensar nisso. E... Tá bom. Vamos lá. As configurações. Você vai clicar aqui, ó. Na engrenagem. Na barra lateral. Na engrenagem. Ou apertar Ctrl Shift I. Ou L. Não sei. Acho que é Ctrl Shift I. É, Ctrl Shift I. Aperta aqui Ctrl Shift I. Aí, tudo que eu mostrar aqui. Você deixa do jeito que tá. O jeito que tá no emulador aí. Você deixa igual. A única coisa... Vai ter algumas coisas que você pode mudar. Mas as coisas que é pra mudar eu vou falar. Beleza? Então vamos lá. A locação de CPU. Que é no caso a quantidade de núcleos que você tem. Para rodar Super Mecha. Eu recomendo você colocar um pouco a mais da metade. O meu tem oito núcleos. Então eu deixo seis. Beleza? Não deixe o número máximo. Nunca deixe o número máximo. Beleza? Porque senão o seu computador pode acabar travando. Tendo desempenho ruim e tudo mais. Então deixa um pouco a mais da metade. Beleza? A locação de memória. Deixar no máximo. Deixar no máximo. O meu computador, como eu falei, ele tem 32 GB de memória RAM. Então eu deixo quatro. Ah, eu posso deixar mais que quatro? Não dá. Não pode. Não pode. Esse emulador aqui só permite deixar quatro. Se eu pudesse aqui deixar cinco, não deixa. Se eu botar aqui dez, não vai. Não pode. Não pode. Beleza? Esse é o problema. Esse é o problema. Então o máximo que você pode colocar é quatro. E aí a gente já vai entrar nas limitações do emulador. E do porquê emular a Super Meca no emulador. Às vezes é mais difícil do que jogar num celular bom. Porque não tem como a gente colocar as configurações que a gente quer. Não tem como eu botar, tipo assim, ah, vou botar o seu, um exemplo. Vou emular um celular de oito núcleos, com 15 GB de memória RAM e 5 GB de vídeo. Não dá. Não dá. Ele é limitado como se fosse um dispositivo de celular mesmo. Sabe? Aqui, por exemplo. Cadê? Aqui, configurações de dispositivo. A gente configura mais ou menos de acordo com um celular físico. Ele vai emular um desses celulares aqui. Então você vai escolher um desses celulares pra emular. Eu não recomendo mudar isso aqui. Deixa o S8 Plus mesmo. Mas se quiser você bota outros aqui pra testar. Mas, no geral, deixa o que vem padrão. Deixa o que vem padrão. Então vamos voltar aqui. Desempenho, deixa assim. Alta performance. Taxa de quadro segundo. Você deixa 60. 60. Se você sentir que tá travando muito, você diminui. Você bota 30. Você bota 20. Mas, no geral, deixa aqui como é que tá. Deixa essas opções aqui desmarcadas. Beleza? Modo desempenho. Deixar alta performance. Beleza? Agora, visual. Aqui, visual, vai ser algumas coisas que você pode querer mudar se estiver travando muito no seu emulador. Aqui também. Você pode mudar também. É modo desempenho. Você pode deixar baixa memória. De repente, seu computador não tem que ter memória assim. É meio bananada. Então você deixa baixa memória. Mas, no geral, se você não deixar com essas configurações, dificilmente vai rodar. Super mecha. Sabe? Sem travar. Beleza? Só a questão do processador mesmo. Deixa um pouco a mais da metade. Mas o resto, a memória deixa 4. Se você deixar menos, não vai rodar direito. Deixar alta performance. Enfim. Visualização. Paisagem. Você deixa aqui. 1280x720. Se você achar que está travando muito, você diminui. Densidade de pixels. 320 dpi. É isso. Beleza? Questão do gráfico. Você bota desempenho. OpenGL. Automático. Isso aqui desativado. Se a sua placa de vídeo for nvidia, você marca isso aqui. Se a sua placa for nvidia. Se não for nvidia, você desmarca. Beleza? E é isso. A questão do gráfico aqui é só isso. Não tem mais nada, nada, nada. O resto aqui é tudo padrão. Você não precisa mudar. Então é só isso. Se com essas configurações aqui não rodar direito, você pode botar aqui. No lugar de desempenho, você bota compatibilidade. E OpenGL, você pode botar DirectX apenas no intuito de testar. Beleza? Para ver o que está funcionando para você e o que não está. Mas essas configurações aqui funcionam bem para mim. Beleza? Padrão. Padrãozinho. Show? Entenderam isso? Agora vamos aqui para o jogo. Eu não sei se o jogo aqui vai entrar. Eu botei ele para atualizar. Aí provavelmente vai dar aqueles downloads aqui assim e tudo mais. Mas enquanto isso, vou mostrar aqui a questão de controles. Controle. Como é que faz para configurar o controle? Cara, o controle já vem sendo configurado. Isso aqui é a minha configuração, que eu fiz. Mas ele já vem com um padrãozinho aqui. Depois você vai ajustando para o que você achar melhor. Beleza? Eu fiz dessa forma. Beleza? Eu gosto de jogar assim. Eu estou até para mudar isso aqui um pouco. Para deixar mais parecido com a Steam. Porque sempre que eu saio da Steam e vou com o Mobile, vou com o Mobile e jogo na Steam. Alguns comandos mudam. Então no meio da ação eu acabo me embananando. Porque tipo, ah, eu estou no Mobile e sei lá. Para sair do Mecha eu tenho que apertar Z. Na Steam eu tenho que apertar Shift, por exemplo. Ou Ctrl. Nem lembro mais. Mas são essas mudanças que às vezes na hora da ação eu me embolo. Então eu tenho que dar uma configurada aqui mesmo. Beleza? E se você quiser copiar, óbvio, copia. Eu mudei um pouco a minha HUD. Vamos dizer assim, dentro do jogo. Nada demais. Eu deixei mais parecido com... Como que eu posso dizer assim? Eu deixei mais parecido com... Não mais parecido, sabe? Eu mudei opacidade. Teve algumas coisas que eu mudei de lugar. Nada demais. Mas esse daqui eu achei bom. Para mim funciona super bem. Só tem só três coisas que eu tenho que melhorar. Eu ainda não sei como que eu vou fazer, mas eu vou fazer. E o que que é? É questão de mandar emoji. Sabe? Porque tipo assim, às vezes eu quero mandar emoji. Eu quero sinalizar alguma coisa no mapa. Eu tenho que... Eu tenho que clicar e arrastar. Ó, vou fazer aqui uma demonstração aqui para vocês. Por exemplo, tem que mandar emoji? Caraca, peraí. Eu não quero fazer nada disso aqui agora. Por exemplo, eu quero mandar emoji. Eu tenho que clicar no emoji, arrastar. Como se estivesse arrastando o dedo, tá ligado? Eu quero fazer alguma coisa que eu possa fazer direto com o mouse. Tipo, clicar aqui um botão. Já seleciona ali o... O emoticon. E com o mouse mesmo eu faço isso. Entenderam? Eu quero fazer isso. A mesma coisa para sinalizar... Sinalizar no mapa. Tipo, ah, tem inimigo ali. Ah, tem loot ali. Vamos para lá fazer essas coisas. Eu ainda não sei como que eu vou fazer. Mas eu estou explorando aqui para saber. Como mudar a sensibilidade? Aqui que você vai mudar a sensibilidade. Peraí, deixa eu só fazer isso aqui para vocês verem. Cadê? Deixa eu ver aqui na configuração. Aqui, engrenagem. Vou botar aqui. Sensibilidade, operação e customizar botão. Aqui, aqui que eu queria entrar. Deixa eu botar aqui o teclado. Certinho, tá vendo? Aqui que tal de bagulho. Ó, clica com o botão direito. A mira. Clicar com o botão direito. É aqui o espaço de tiro. Barra de espaço para o lá. É, control com balhota. Aliás, Q com balhota aqui. Abaixar e pular. Recarregar. É aqui que você vai configurar as coisas conforme se achar melhor. Mas eu recomendo usar mais ou menos essa configuração que eu usei. Porque eu testei bastante. E para mim deu certo. Como eu falei, tem só uma coisa ou outra que eu tenho que mudar. Mas no geral, isso aqui está muito bom. Funciona demais, 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 demais. Beleza? Mas, de repente, você muda uma coisa ou outra para se encaixar melhor no seu estilo de jogo. Agora, as configurações dentro do jogo. Vou botar aqui salvar mudanças. As configurações dentro do jogo. As configurações gráficas. Cara, o que eu costumo deixar aqui. Aqui, gráfico. Eu costumo deixar. Balanceado, médio. 30 fps. E desativo todo o resto. É assim que eu deixo as minhas configurações. Beleza? Porque, às vezes, eu deixo alguma coisa muito diferente disso. Às vezes, dá lag no emulador. Teve uma época que eu estava jogando, tipo, no Ultra HD, no máximo e tudo mais. E estava dando uma engasgada. Eu não sei se está engasgando ou não. Porque faz tempo que eu não testo. Mas, para quem quiser testar, pode deixar aí testando. Mas, eu deixo assim. E roda. Roda de boa. E não. Para quem viu mais gameplays, sabe que, às vezes, trava. Às vezes, engasga. Mas, é muito bom. Ainda assim, é... Não está travando tanto como está travando antigamente. Até porque o jogo está mais otimizado. O emulador melhorou também. Então, eu super recomendo isso. Beleza? Agora, como que eu estava falando, é a questão do... De dispositivos, cara. Para jogar no celular. Está ligado? Vou vir aqui. O meu canal do YouTube. Cadê? Deixa eu botar aqui. Não, espera aí. X-Ri-U-Mega. YouTube. Isso. Vamos aqui. Deixa eu clicar aqui em qualquer vídeo. É só para a questão que eu vou mostrar para vocês. Na maioria dos meus vídeos, tem aqui... E sempre que eu faço live, eu também boto isso. Eu boto aqui as minhas redes sociais, grupo do Facebook, grupo do Discord. Eu vou botando aqui. E aí tem o link da loja da Magazine Luiza. A minha loja, se você quiser comprar lá, vai fortalecer bastante. E aqui, cara, eu já deixei aqui recomendado um teclado e mouse. Era isso que eu usava. E também tem Gamepad, cara. Para quem quer jogar no celular. Porque tem gente que fala assim... Ah, emulador tem vantagem, porque emulador pode jogar no teclado e mouse. Cara, se você não sabe, celular também pode jogar no teclado e mouse. Tá ligado? Não é nativo do jogo. Você vai ter que instalar algum outro aplicativo para configurar o teclado e mouse. A mesma coisa se você for querer jogar com o controle. Você provavelmente também vai ter que configurar algumas coisas para jogar bem no controle. Botar algum aplicativo assim e tudo mais. Enfim, esse não é o vídeo para isso. Mas eu só quero mostrar para vocês que vocês podem jogar no teclado e mouse no celular. Porque eu vejo muita gente que... Ah, emulador tem vantagem, tem teclado e mouse. Tá, tem controle. Tá, celular também. Céu lá também. Então não é questão de vantagem. Às vezes é questão de adaptação. Onde você gosta de jogar. Tem amigo meu, por exemplo. O Jean. Se eu não me engano é o Jean. E ele tem controle. Ele comprou um controle para o celular dele. Mas ele falou que ele vai continuar jogando no dedo. Porque ele gosta de jogar no dedo. E ele joga muito bem de Michael. Às vezes ele posta uns vídeos assim, umas gameplays, uns prints das para dele. Porra, ele joga muito bem. Salve Jean, se você está vendo esse vídeo. Ele joga bem pra cacete. Ele joga no dedo. Tá ligado? Eu não jogo bem no dedo. Eu não jogo. Se vocês jogam bem no dedo, parabéns. Eu não tenho essa capacidade. Eu prefiro muito mais jogar no teclado e mouse. Até porque eu não sou dessa geração que tem costume de jogar touch screen. Não pego. Eu sou uma negação jogando touch screen. Um jogo assim de ação no tempo real, sabe? Se for um jogo simples, é até de boa. Um jogo de tiro, assim, pra mim é complicado. E o Jean mesmo e outras pessoas que eu conheço de jogo de supermer que falam que tem mais facilidade mirar no dedo do que no teclado e mouse ou do que no controle. Tem outros amigos meus que só jogam supermer que no controle, sabe? Então isso acho que vai de cada pessoa, sabe? Questão de adaptação, questão de gosto. E é isso, sabe? Então, assim, bem aqui na minha loja, tem mouse, tem teclado e mouse se você quiser comprar, controle também. Tem outros controles aqui, isso aqui são os recomendados. Mas você vem aqui na barra de pesquisa aqui, controle para celular. Você vai achar aqui vários também, vários, 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 várias coisas, beleza? Então, assim, é muito bom. Recomendo, beleza? Se você adquirir alguma coisa que combine bem com o seu estilo de jogo ou que você possa vir a testar outras coisas. Porque, como eu falei, o meu celular não tem essa limitação que o emulador tem. O meu celular, ele roda bem melhor a Supermega do que o emulador. Então, é isso, beleza? Então, curta, compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe seu joinha se você não gostou do vídeo. Deixe seu joinha se você gostou. E deixe aí, cara, nos comentários. Espero saber se esse vídeo foi útil para vocês. E eu também quero saber de vocês. O que vocês acham de emulador, jogando no mobile e tudo mais. Sei que tem gente que não gosta, mas eu também não vou deixar de jogar só porque tem gente que não gosta, né? Eu vou continuar jogando. Podem me criticar aí, fiquem à vontade. Eu vou continuar jogando. Beleza? Então, eu espero que tenha ajudado para as pessoas que me perguntam como deve emular. E eu também espero ter esclarecido as dúvidas para quem tinha dúvida sobre emular. Porque tem gente que acha que quando você instala o emulador, o emulador vai jogar sozinho para você. Acho que tem gente que acha que o emulador é hacker. Você instala o emulador, você ainda tem que jogar, você ainda tem que dar cambalhota, você tem que dar tiros, você tem que mirar, você tem que ser bom. Você tem que ser bom porque só por você estar jogando no emulador, o jogo não vai jogar sozinho por você, tá ligado? Então é isso, beijo, se cuidem, até o próximo vídeo. Caralho, ficou longo pra caraca, né? Não fiz isso, né? O vídeo completinho. Beijo, se cuidem, até o próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis.